Durante a fiscalização nossa de rotina, o pessoal encontrou essas caixas com pescado no porta-malas do ônibus. Foi verificado que eles não tinham a documentação de origem, ou seja, que justifique de onde viria aquele pescado. Por isso, o pessoal do Ibama foi chamado, toda a carga foi apreendida por falta de documentação de origem de onde vieram aqueles peixes. Não foi encontrado nenhuma nota que comprovasse a origem dos peixes, nem mesmo o proprietário estava ali no local para fazer essa confirmação. Quase uma tonelada. Peixes ali muito bons, né? Sem dúvida, e são peixes que chamam a atenção, pirarucu, jaú, tucunaré. Então a gente está de olho nessa questão ambiental também, mas ali a princípio ficou na restrição administrativa. O pessoal do Ibama vai fazer a notificação e vai verificar se existem outras infrações que podem até estar ligadas a um crime, por exemplo, ambiental. Esse pessoal deve ser multado? Já foi feita a notificação para o transportador, então vocês que estão fazendo o transporte também tem que tomar esse cuidado, tem que ter a devida documentação. E segundo os nossos parceiros lá do Ibama, também pode gerar novas autuações, dependendo do que for apurado. Qual era a rota desse ônibus e provavelmente ele abasteceria que mercado? Olha, a rota do ônibus era de Rondônia ao Maranhão. Mas provavelmente o que foi apurado é que esses peixes seriam abastecidos aqui em Goiânia, seriam entregues em Goiânia. Esse pescado, né, que foi ali, não pode ser vendido, né, por conta de não ter essa procedência. Dá-se outra destinação ou ele se perde? Olha, tem que ser verificada a condição sanitária dele e sendo confirmado que ainda há possibilidade de consumo, sim, ele vai ser doado. Muito provavelmente essa carga específica será doada. Muito obrigado, inspetor Regis. Viu aí, seu Vê? Olha só pelas imagens aí, só peixe bom em Pirarucu, Jaú, Tucunaré, rapaz, né, mas como estava sendo feito esse transporte de maneira irregular, não dá, né, para comprovar ali de onde veio. Inclusive peixes ali que podem, né, ser comercializados nesse período. Peixes que vêm da região norte, esse no caso. Isso, porque a legislação, para cada estado, ela faz algum tipo de restrição. Então tem que ser verificada exatamente essa restrição, não só ela, mas o tamanho do peixe está adequado, então é uma série de exigências que tem que ser observadas.